Olá, tudo bem? Eu sou o Maurício. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de madeira, gosta de criar suas peças ou gosta de chocolate. Eu, por exemplo, gosto dos dois. Esse projeto que eu fiz é um projetinho bem simples, tá? Relativamente simples. Eu usei madeira pinus e achei bem legal porque assim, pra que que é? É pra colocar uma barra de chocolate que eu coloquei damasco, papassa, parte culinária não fui eu que fiz, tá? E fiz uma espátula também pra cortar o chocolate e assiste até o final, aí você vai ver como ficou bem interessante, é uma ideia bem legal mesmo. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, dar like, tá bom? E... e vê o que acha. Manda comentário também, tá bom? 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 Se inscreva no canal 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 E aí